Pode soar pelo ar, vende o corpo ar Quando o verão chegar Quero te encontrar No calor do sol e o mar Namoro na areia Conchas, ondas, sonhos, canções Laços, beijos, nós dois Nos amando loucamente Acendendo a cidade dos poetas Eu quero ter o seu corpo Coladinho no meu E o meu corpo suado Coladinho no seu Som de bandinha no lar O nosso amor acendeu Uma brincando na areia Igual a você e eu Eu quero ter o seu corpo Coladinho no meu E o meu corpo suado Coladinho no seu Som de bandinha no lar O nosso amor acendeu Uma brincando na areia Igual a você e eu Você E eu Nós dois Nós dois Meu amor, meu amor Quando o verão chegar Quero te encontrar No calor do sol e o mar Namoro na areia Ponchais, ondas Sonhos, canções Laços, beijos Nós dois Nos amando loucamente Acendendo a cidade dos poetas Eu quero ter o seu corpo coladinho no meu E o meu corpo suado coladinho no seu Som de bandinha no lar Nosso amor acendeu o mar Brincando na areia Igual a você e eu Eu quero ter o seu corpo coladinho no meu E o meu corpo suado coladinho no seu Som de bandinha no lar O nosso amor acendeu Ela revirou minha cabeça Deixou tudo fora do lugar Deu um nó de quase me enlouqueça Impossível foi me controlar E eu vou dar um beijo nela Um beijo de maluco pra dedinha que é só minha E eu vou dar um beijo nela Pra bater no coração Pra olhar pro seu olhar Pra pegar na sua, sua mão Meu amor O meu beijo te beijar E eu vou dar um beijo nela Beijo de maluco pra dedinha que é só minha E eu vou enfeitar a noite de amor Vou derramar o mar No luar Os vinhos Nos vinhos Nos sabores Nas cores da janela Flores da favela Tudo é ela E eu vou dar um beijo nela E eu vou dar um beijo nela Tudo é o açúcar Oh, yeah Padra, pap, pap, pap Padra, pap Be to you, pap, the dude Padra, pap, pap, pap Padra, pap, pap Be to you, pap, the dude Ooh, 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 ooh Pra bater no coração Pra olhar o seu olhar Pra pegar a sua, sua mão Meu amor, o meu beijo te beijar E eu vou dar um beijo nela Beijo de maluco pra neguinha que é só minha E eu vou dar um beijo nela Beijo de maluco pra neguinha que é só minha E eu vou dar um beijo nela E eu vou te beijar Casa de samba é assim, meu amigo Quem manda é a mulher A gente pede a bebida, mas ela só traz a hora que ela quer Ouvi falar que o samba é rock Ouvi dizer que a onda é funk Mas do chui ao oi a poque Até o índio virou punk Ouvi falar, do lado de lá o povo gosta de música baiana Ouvi dizer, a cara já tem nenê Ouvi falar, do lado de lá o povo gosta de música baiana Ouvi dizer, a cara já tem nenê O aquecimento global promove uma onda muito forte de calor Os biquínis estão cada vez maiores e o consumo de cerveja cada vez maior Saia de maia e台, saia e soia So, po, so, so, so Oh, calô, 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 calô Ouvi falar que o samba é rock Ouvi dizer que a onda é funk Vai do churri ao oi a poque Até o índio vira o banque Ouvi falar Do lado de lá o povo gosta de música baiana Ouvi dizer A cara já tem dendê Claro que tem, né? Ouvi falar Do lado de lá o povo gosta de música baiana Ouvi dizer A cara já tem dendê A cara já tem dendê A cara já tem dendê O aquecimento global promove uma onda muito forte de calor Os piquinhos estão cada vez menores O consumo de cerveja cada vez A sociedade vai licensed O o o a Sol, 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 sol Boca louca 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 louca, polca louca louca Toda a comunidade suburbana Guaria e mercador Que beleza Caminhando contra o vento Sem lenço, sem documento Num sol de quase dezembro Eu vou O sol se reparte em crimes Espaçonaves, guerrilhas Em cardinales bonitas Eu vou Em caras de presidentes Em grandes beijos de amor Em dentes, pernas, bandeiras Bomba e Brigitte e Bardot O sol nas bancas de revista Me enche de alegria e preguiça Quem lê tanta notícia Eu vou Entre fotos e nomes Com os olhos cheios de cores O peito cheio de amores Ela pensa em casamento E eu nunca mais fui à escola Sem lenço, sem documento Eu vou Eu vou Eu tomo uma Coca-Cola Ela pensa em casamento E uma canção me consola Eu vou Por entre fotos e nomes Sem livros e sem fuzil Sem fome, sem telefone No coração do Brasil Ela nem sabe até Pensei em cantar na tele Visão O sol é tão bonito Eu vou Sem lenço, sem documento Nada no bolso ou nas mãos Eu quero seguir vivendo Amor Eu vou Por que não Por que não Por que, por que, 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 por que, por que não Por entre fotos e nomes Sem livros e sem fuzil Sem fone, sem telefone No coração do Brasil Ela nem sabe até Pensei em cantar na tele Visão O sol é tão bonito Eu vou Sem lenço, sem documento Nada no bolso ou nas mãos Eu quero seguir vivendo Amor Eu vou Por que, por que, por que não Por que, por que, por que não Por que, por que, por que não Por que, por que, por que, por que não Por que, por que, por que não Por que, por que, por que não Por que não Lá fora a chuva cai um sol dentro do peito dói Ilhado nesse mundo tudo faz lembrar você Minha cama é tão vazia sem você Aqui sem calor Eu sinto frio agora Eu sinto frio amor Quando ouço a xadê penso em você Quando penso em você eu tomo um banho de rio E água no meu corpo, o corpo e a água Eu sinto frio agora Eu sinto frio amor Então vem, me dá o seu carinho Então vem, me abraça Sem você eu me sinto sozinho Vem correndo eu tô te esperando pra gente se amar Eu tô louco, 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 doido pra te ver Eu tô louco, 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 minha loucura é você Eu tô louco, 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 doido pra te ver Eu tô louco, 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 minha loucura é você Eu tô louco, 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 louco Lá fora a chuva cai, um sol dentro do peito dói Ilhado nesse mundo tudo faz lembrar você Minha cama é tão vazia sem você, aqui sem calor Eu sinto frio agora, eu sinto frio amor Quando ouço a xadê penso em você, quando penso em você Eu tomo um banho de rio e água no meu corpo, o corpo e a água Eu sinto frio agora, eu sinto frio amor Então vem, me dá o seu carinho Então vem, me abraça Sem você eu me sinto sozinho Vem correndo, eu vou te esperando pra gente se amar Eu tô louco, 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 doido pra te ver Eu tô louco, 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 minha loucura é você Eu tô louco, 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 doido pra te ver Eu tô louco, 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 minha loucura é você Eu tô louco, 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 doido pra te ver Eu tô louco, 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 minha loucura é você Oh, 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 na subida da ladeira Oh, 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 o povo canta e o povo dança Oh, 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 na subida da ladeira Oh, 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 o povo canta e o povo dança Sai da cabeça do homem, do swing, do abdômen É pele, é massa Sai lá da boca da mata, da batida, da lata É pele, é raça Toda escola da rua mexe em sala De toda beleza princesa é a favela Barraco não arranha céu Barraco não arranha céu Barraco não arranha céu Oh, 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 na subida da ladeira Oh, 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 o povo canta e o povo dança Oh, 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 na sopita da ladeira Oh, 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 o povo canta e o povo dança Sai da cabeça do homem, do swing, do abdômen É pele, é massa Sai lá da boca da mata, da batida da lata É pele, é raça Toda escola da rua mexe em sala De toda beleza a princesa é a favela Barraco não arranha céu 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 Oh, 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 na sopita da ladeira Oh, 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 o povo canta e o povo dança Oh, 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 na sopita da ladeira Oh, 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 o povo canta e o povo dança O povo canta e o povo dança O povo canta e o povo dança Oh, 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 oh Não sai da cabeça do homem, do suim e do abdômen, comece a dançar O povo canta, o povo dança O povo canta, o povo dança O povo canta Não tem sapato que lhe calcela, só gosta de sandália de couro De sandália de couro, de sandália de couro, de sandália de couro, de sandália de couro De tênis não vai, descarta não sai, descalço machuca o pé No salto lhe trai, tamanto é latalho, sapato lhe tá chulé Não tem sapato que lhe calcela, só gosta de sandália de couro Não tem sapato que lhe calcela, só gosta de sandália de couro Não tem sapato que lhe calcela, só gosta de sandália de couro Não tem sapato que lhe calcela, só gosta de sandália de couro De sandália de couro, de sandália de couro, de sandália de couro, de sandália de couro De um vestido de renda, pra na festa dançar Uma porção de carinho, pra gente namorar De tênis não vai, descarta não sai, descalço machuca o pé O salto lhe trai, tamanto é latalho, sapato lhe tá chulé Não há o que lhe calcela, só gosta de sandália de couro Não há o que lhe calcela, não há o que lhe calcela, só gosta de sandália de couro Não há o que lhe calcela, não há o que lhe calcela, não há o que lhe calcela Não há o que lhe calcela, só gosta de sandália de couro Não há o que lhe calcela, só gosta de sandália de couro De sandália de couro, de sandália de couro De sandália de couro, de sandália de couro De um vestido de renda, pra na festa dançar Uma porção de carinho, pra gente namorar De tênis não vai, descarta não sai, descalço machuca o pé Não há o que lhe calcela, não há o que lhe calcela, só gosta de sandália de couro Não há o que lhe calcela, só gosta de sandália de couro Não há o que lhe calcela, só gosta de sandália de couro De sandália de couro, de sandália de couro De sandália de couro De sandália de couro Não há o que lhe calce Ela só gosta de sandália de couro Não há o que lhe calce Não há o que lhe calce Ela só gosta de sandália de couro Não há o que lhe calce Ela só gosta... Grão, o amor da gente é como um grão Uma semente de ilusão Tem que morrer pra germinar Plantar em algum lugar, ressuscitar no chão Nossa semeadura Quem poderá fazer aquele amor morrer Nossa caminhadura Pura caminhada Pela estrada escura Não, não pense na separação Não despedaça o coração O verdadeiro amor é vão Estende-se infinito, imenso monolito Nossa arquitetura Que poderá fazer aquele amor morrer Seu amor é como um grão Morre, nasce trigo Vive, morre, pão Morre, nasce trigo Morre, morre, pão Morre, morre, pão Morre, morre, pão Morre, 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 mor Muro com a vida, então solto o telefone Quando fiz o canceiro é pra deixar Tudo vai andar no seu dia é pra deixar o amor Tudo vai andar no seu dia é pra deixar o amor Tudo vai andar no seu dia é pra deixar o amor Tudo vai andar no meu blog, tudo vai ter redão É grande Quase nada sinto o seu cheiro Quase nada vejo sua boca Quase nada, quase nada louca E de vez em quando eu choro O amor, a porrinha, quase, quase, vez em quando Desabroche em mim, amor Olho pro céu Beijo as estrelas Suispiro no ar Pungada no cangote Parece até um choque de ruir Rei do baião Ó lua, ó lua, lua Alumi a escuridão Ó lua, alumiando a seca no meu coração Ó lua, ó lua, lua Alumi a escuridão Ó lua, alumiando a seca no meu coração Corre rio, segue estrada, nasce flor Toda a vida curte bem do seu amor Andorinha, adivinha onde vai? Ó lua, ó lua Corre rio, segue estrada, nasce flor Toda a vida curte bem do seu amor Andorinha, adivinha onde vai? Ó lua, ó lua, ó lua Quase nada sinto o seu cheiro Quase nada beijo sua boca Quase nada, quase nada Louca E de vez em quando eu choro O amor aburrinha quase, quase vez em quando Desabroche em mim, amor Olho pro céu Vejo as estrelas Suspiro no ar Fungada no cangote Parece até um shot de luiz Rei do baião Ó lua, ó lua Alumi a escuridão Ó lua Alumiano a seca no meu coração Ó lua, ó lua Lua, alumia a escuridão Ó lua Alumiano a seca no meu coração Corre rio, segue estrada Nasce flor Toda a vida curte bem do seu amor Andorinha, adivinha onde vai? Ó lua, ó lua Corre rio, segue estrada Nasce flor Toda a vida curte bem do seu amor Andorinha, adivinha onde vai? Ó lua, ó lua Cadê meu amor? Cadê meu amor? Cadê? Olho pro céu Vejo as estrelas Suspiro no ar Fungada no cangote Parece até um shot de luiz Rei do baião Ó lua, ó lua Lua, ó lua Alumiano a seca no meu coração Ó lua Ó lua, lua Alumiano a seca no meu coração Corre rio, segue estrada Nasce flor Toda a vida curte bem do seu amor Andorinha, adivinha onde vai? Ó lua, ó lua Corre rio, segue estrada Nasce flor Toda a vida curte bem do seu amor Andorinha, adivinha onde vai? Ó lua, ó lua Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol Poeira e carvão Longe de casa Nasce com o roteiro Mais uma situação E alegria no coração Raúê, raúê, raúê Raúê, 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 raúê Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia eu descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Mar, terra, inverno e verão Mostro sorriso, mostro alegria Mas eu mesmo E a saudade no coração Raúê, 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 raúê Minha vida é andar Dois pra mim Um pra tu Um pra tu Dois pra mim Dois pra mim Um pra tu Um pra tu Dois pra mim Um pra lá Dois pra cá Eu sou a chuva que lança areia do Sahara Sob os automóveis de Roma Eu sou a sereia que dança destemida e ara Água e folha da Amazônia Eu sou a sombra da voz, da matriarca da Roma negra Você não me pega, você nem chega a me ver Meu som te cega a careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Henrique Salvador Que não seguiu o Holotun balançando pelo E que nem viu com a risada de Indy Que não, que não, e nem disse que não Eu sou um preto sul-americano forte Sem brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira música mais velha A mais nova espada e seu corte Eu sou o cheiro dos livros desesperados Sou de Itacozóia Seu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tenho escolha, careta vou descartar Quem não rezou a novena de Dona Camu Quem não seguiu o mendigo Joãozinho Deixa a flor Quem não amou a elegância sutil De vovô do Ilê Quem não é reconcavo e nem pode ser Reconvexor Reconvexor Eu sou a chuva que lança areia do Sahara Sobre os automóveis de Roma Eu sou a sereia que dança destemida e ara Água e folha da Amazônia Eu sou a sombra da voz, a mata e a arca da Roma negra Você não me pega Você nem chega a me ver Meu som te cega, careta Quem é você Que não sentiu o swing de Henry, Salvador Que não seguiu o lobo balançando pelo E que nem riu com a risada de indico ouro Que não, que não e nem disse que não Eu sou um preto sul-americano forte Sem brinco de ouro na orelha Sou a flor da primeira música, a mais velha A mais nova espada e seu corte Eu sou o cheiro dos livros desesperados Sou Gita Gordoia Seu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tenho escolha, careta Vou descartar Quem não rezou a novena de Dona Cano Quem não seguiu o mendigo Joãozinho Veja por Quem não amou a elegância sutil De vovô do Ile Quem não é recôncavo e nem pode ser Reconvexor 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 Eu queria ser uma rosa branca Mas do que me adianta ser uma rosa branca Que ao ser branca, deixa de ser rosa Portanto, permaneço em mim Transbordante, habitante do planeta amor Firme na ideia caule Só pra ver aonde brota o flor Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que a top model magrela na passarela Eu tava só Sozinho Mais solitário que um paulistano E um canastrão na hora que caiu o pano Tava mais bobo que banda de rock E o palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo nego sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama Que tanto te ama Que muito, muito te ama Que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com a vontade Danada de mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português na padaria Hoje eu acordei com a vontade Danada de mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português na padaria Mama, oh mama, oh mama África Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Quero ser seu papá Mama, oh mama, oh mama Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que é top model Magrela na passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que um paulistano E um vilão de filme mexicano Eu, eu, eu Tava mais pouco que banda de rock E o palhaço do circo Vostok Mas, mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo, nego, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que tanto te ama, que muito te ama Que tanto, tanto te ama, que muito te ama O viço hoje eu acordei com a vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português na padaria Hoje eu acordei com a vontade danada Hoje eu acordei com a vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português na padaria immer mais Quero ser seu papá Música Tomara que a chuva caia logo Pra molhar você Pingos de estrelas caem do céu azul Do jeito que seu nego gosta Do jeito que seu nego gosta Do jeito, ah do jeito, yeah yeah Do jeito que seu nego gosta Do jeito que seu nego gosta De te ver brilhando em meu olhar Do jeito que seu nego gosta Te amando peço o seu cantar Cortando espaços vem de norte a sul Do jeito que seu nego gosta Do jeito molhado do seu corpo Do jeito que seu nego gosta Do jeito, do jeito, do jeito, yeah yeah Do jeito que seu nego gosta Do jeito que seu nego ele sabe gostar Do jeito que seu nego gosta Do jeito, ah do jeito, yeah yeah Do jeito que seu nego Música Tomara que a chuva caia logo Pra molhar você, meu bem Pingos de estrelas Pingos de estrelas caem do céu azul Do jeito, ah do jeito, yeah yeah Do jeito que seu nego gosta Do jeito que seu nego gosta De te ver brilhando em meu olhar Do jeito que seu nego gosta Te amando peço o seu cantar Cortando espaços vem de norte a sul Do jeito que seu nego gosta Do jeito molhado do seu corpo Do jeito que seu nego gosta Do jeito que seu nego gosta Do jeito, do jeito, do jeito, iê, iê Do jeito que seu nego gosta Do jeito que seu nego ele sabe gostar Do jeito que seu nego gosta Do jeito, do jeito, iê, iê Do jeito que seu nego Do jeito que seu nego gosta Mais que nada Sai da minha frente que eu quero passar E o samba está animado e eu quero a samba Esse samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto Mais que nada Um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Esse samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto Oh, 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 Maria raiom Oh, 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 Maria raiom Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vou te levar pra uma festa lá no paraíso Vou dar o mundo e o que for preciso Fazer de tudo pra te conquistar, meu amor E o samba leva a gente numa boa E a gente ir à toa e não parar de dançar Vou te cantar uma canção dos vitos ou estões A mais bonita feita em seu nome É pra você com o dono vem cantar, meu amor E o samba leva a gente numa boa E a gente ir à toa e não parar de cantar Amada, 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 ó minha amada Minha eterna namorada Quero ver você dançar Amada, 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 ó minha amada Minha eterna namorada Minha noite, meu luar Vou te levar pra uma festa lá no paraíso Vou dar o mundo e o que for preciso Fazer de tudo pra te conquistar, meu amor E o samba leva a gente numa boa E a gente ir à toa e não parar de dançar Vou te cantar uma canção dos vitos ou estões A mais bonita feita em seu nome É pra você com o dono vem cantar, meu amor E o samba leva a gente numa boa E a gente ir à toa e não parar de cantar Amada, 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 ó minha amada Minha eterna namorada Quero ver você dançar Amada, 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 ó minha amada Minha eterna namorada Minha noite, meu luar Nossa senhora! Deixa a morena à vontade Deixa a morena saracutear A loirinha também E o samba leva a gente numa boa E a gente ir à toa e não parar de cantar Amada, 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 ó minha amada Minha eterna namorada Quero ver você dançar Amada, 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 ó minha amada Minha eterna namorada Minha noite, meu luar Amada, 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 ó minha amada Minha eterna namorada Quero ver você dançar Amada, 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 ó minha amada Minha eterna namorada Minha noite, meu luar Ribeira, sou de você tão bonita Ribeira, ribeira Ribeira, ó, ó, ó Sou de você tão bela É maravilha É maravilha É maravilha É maravilha Sou que nem lua pra te ver Na praça sou que nem lua pra te ver Me invadiou Me invadiou Sou que nem lua pra te ver Na praça sou que nem lua pra te ver Me invadiou Ribeira Sou de você tão bonita Ribeira Sou de você é tão bela É maravilha 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 Sou que nem lua pra te ver Na praça sou que nem lua pra te ver Me invadiou Sou que nem lua pra te ver Na praça sou que nem lua pra te ver Na praça sou que nem lua pra te ver Segue seu cabelo enrolado, liso, preso, penteado No vestido decotado, bote, trança, alegria Segue seu cabelo enrolado, liso, preso, penteado No vestido decotado, bote, trança, e sorria É maravilha Sou que nem tua pra te ver Na praça sou que nem tua pra te ter Invadiou Sou que nem tua pra te ver Na praça sou que nem tua pra te ter Invadiou MPI MPI Que ouro Que ouro Eu IP Eu IP Que ouro Que ouro Se a cabeça tá em cima, se a onda tá no clima No swing da menina Pode deixar que o corpo vai Pode deixar que o corpo vai No céu E a galera E a galera se joga Não fala que nem tua pra te ver Se a cabeça tá em cima, se a onda tá no clima Vai E a galera se joga Se joga, se joga Balanço gostoso no meio do povo Não para não, não para não, não, não Pode deixar que o corpo vai, pode deixar que o corpo vai Não para não, não para não, não, não Pode deixar que o corpo vai, pode deixar que o corpo vai Vai remexer, vai sacudir, vai balançar Vai mandar ver, vai agitar E a galera se joga, se joga, se joga Balanço gostoso no meio do povo Se joga, se joga, se joga Balanço gostoso no meio do povo Não para não, não para não, 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 não Se joga Meu ar de dominador Dizia que eu ia ser seu dono Nessa eu dancei Hoje no universo, nada que brilha cega mais que seu nome Fiquei mudo ao me conhecer, o que eu vi foi demais vazou Por toda a selva do meu ser, nada ficou intacto Na fronteira do oasis, meu coração de paz se abalou É surpresa demais que trazes Ainda bem que eu sou Bahia Mesmo quando ele não vai bem Algo me diz em tricolor Que o sofrimento leva além Não existe amor sem dor Boa noite Quem não tem prato em se dar O dia é igual a noite Tempo parado no ar A dia, calor, insônia ou noite Quem ama vive a sonha De dia, voar do homem Vida foi feita pra estar Em dia Com a fome Com a fome Com a fome Se deslata as alturas Com a cloraz ou paz Oh, meu bem Serei teu guia na terra Na guerra ou no sossego Sua beleza é o cais Eu sou o homem Que pode lidar além de calor Fidelidade Minha vida por inteira eu lhe dou 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 Inteira, 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 lhe dou Fiquei mudo ao lhe conhecer, o que eu vi foi demais vazou Por toda a selva do meu ser, nada ficou intacto Na fronteira do oasis, meu coração de paz se abalou É surpresa demais que trazes, ainda bem que eu sou Bahia Beijo quando ele não vai bem, algo me diz em tricolor E o sofrimento leva além, não existe amor sem dor Boa noite Quem não tem prato em se dar, o dia é igual a noite Tempo parado no ar, a dia, calor, insônia ou noite Quem ama vive a sonhar de dia, o ar do homem Vida foi feita pra estar em dia, com a fome, com a fome, com a fome Se vem lá das alturas com agruras ou paz Oh meu bem Serei teu guia na terra Na guerra ou no sossego, sua beleza é o cais Eu sou o homem Que pode lidar além de calor, fidelidade Minha vida por inteira eu lhe dou 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 Minha vida por inteiro eu lhe dou Joga-me no chão, faz meu coração Joga-me no chão, faz meu coração Eu tô numa viela, e o beco tem saída Apaixonado por ela como é, bonita minha vida Eu tô numa viela, e o beco tem saída Apaixonado por ela como é, bonita minha vida Minha primeira viagem, no amor sou marinheiro Aprendi a navegar, hoje eu não vou trabalhar Pouco me importa o dinheiro, me alimento de amor Eu quero é mais cerveiro Hoje eu não vou trabalhar Me alimento de amor Eu quero é mais cerveiro Joga-me no chão, faz meu coração De bola, amor De bola, amor De bola, amor Joga-me no chão, faz meu coração De bola, amor De bola, amor De bola Vai ser tão bom Vai ser tão bom Tão bom Vai ser tão bom Eu tô numa viela, e o beco tem saída Apaixonado por ela como é, bonita minha vida Eu tô numa viela, e o beco tem saída Apaixonado por ela como é, bonita minha vida Minha primeira viagem, no amor sou marinheiro Aprendi a navegar, correndo o seu corpo inteiro Hoje eu não vou trabalhar Pouco me importa o dinheiro, me alimento de amor Pou, pô, eu quero é mais cerveiro Hoje eu não vou trabalhar Me alimento de amor Pou, pô, eu quero é mais Joga-me no chão, faz meu coração De bola, amor De bola, amor De bola Joga-me no chão, faz meu coração De bola, amor De bola, amor De bola Vai ser tão bom Tão bom Tão bom Tão bom Vai ser tão bom Tão bom Vai ser tão bom Tão bom Tão bom Tão bom Vai ser tão bom A my friends, a my friends A my friends, a my friends A my friends, a my friends How could you be loath And be loath How could you be loath Oh, oh, oh Don't let them fool you Or even try to screw you We've got a man up around So go to hell before they think it's not right Love would never leave us alone All in the darkness they must come out light Still alive Could you be loved? And be loved Could you be loved? Love would never leave us alone I hope your life is walking in the place double true So I am on your fingers so that their sisters have you Could you be, could you be, could you be loved? 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 Hey my friends 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 Joga-me no chão, faz meu coração Joga-me no chão, faz meu coração Eu tô num avião Precisa fazer pra baiano um vestido de prata Precisa fazer pra baiano um vestido de prata Todo dia no espelho quando ela se olhar Precisa fazer pra baiano um vestido de prata Todo dia no espelho quando ela se olhar Já faz tanto tempo que eu não vejo ela dançar Que a gente não canta junto a mesma canção Precisa mandar um presente pra ela Pra ver se desperta o seu coração Um presente assim, fez a cara dela 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 Um vestido rendado com bordas como eu tô Uma sandália de cor, ainda mando de quebra, uma guia de oxalá Pra ela botar no pescoço, vestido rendado com bordas como eu tô Uma sandália de cor, ainda mando de quebra, uma guia de oxalá No pescoço, um presente assim, fez a cara dela Um presente assim, fez a cara dela Um vestido de prata Precisa fazer pra Bahia Um vestido de prata Pra todo dia no espelho Quando ela se olhar Desde a cara dela Desde a cara dela Precisa fazer pra Bahia Um vestido de prata Precisa fazer pra Bahia Um vestido de prata Pra todo dia no espelho Quando ela se olhar Desde a cara dela Já faz tanto tempo que eu não vejo ela dançar E a gente não canta junto a mesma canção Precisa mandar um presente pra ela Pra ver se desperta o seu coração Um presente assim Veja a cara dela 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 Um vestido rendado com bordas brumar Eu dou uma sandália de couro E ainda mando de quebra uma guia de oxalá Pra ela botar no pescoço Vestido rendado com bordas brumar Eu dou uma sandália de couro E ainda mando de quebra uma guia de oxalá No pescoço Um presente assim Veja a cara dela Um presente assim Desde a cara dela Um presente assim Desde a cara dela Vixe manhinha Vixe manhinha Tudo é tango Yo-yo manhinha Oh neguinho Tudo é tempo Por essa nega Por essa nega eu ponho roupa nova Eu uso óculos escuros Desço do muro Ela sabe me fazer feliz Nega Óculos escuros Na parede, na parede Na parede do meu sonho Ela pintou alegria Arrumou tudo em mim Café com pão é bom A brasileira É brasileira É brasileira É brasileira A brasileira A brasileira Vixe manhinha Oh neguinho Tudo é tempo Tudo é tempo E o tempo E o tempo é tudo Tudo é tempo E o tempo é nada 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 E tempo é tudo, tudo é tempo, e tempo é nada Tudo é tempo, e tempo é tudo, tudo é tempo, e tempo é nada Tudo é tempo e tempo é tudo, tempo é tudo e tempo é nada, tudo é tempo e tempo é tudo Vixe maninha, oh neguinha, tudo é tão bom Yo yo maninha, oh neguinha, tudo é tempo Vixe maninha, oh neguinha, tudo é tão bom Ioiô, maninha, é Ó, neguinha, hum, tudo é tempo Negar